Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, sejam todos bem-vindos ao canal. Gente, no vídeo de hoje eu trago aqui a produção finalizada da quarta amiga, tá? Eu avisei aí, nos vídeos que eu liberei, que tinham quatro meninas crocheteiras que eu faria o envio juntas, o envio delas todas, as quatro produções juntas. Então gente, hoje aqui eu vou estar mostrando para vocês a produção da cliente número quatro, tá bom? Então ó, vamos lá, para a gente não perder tempo aqui, vamos lá gente. Elas pediram, tá? Modelo Mari modificado e aqui só tem um modelo diferente para essa cliente aqui, tá bom? Um modelo diferente, os restantes, modelo Mari modificado, tá bom? Vamos lá, trabalhei aqui com minholinho azul, pétalas brancas e esse verde lindíssimo aqui lá da cisne e base cru, tá? Elas foram as meninas aí, uma das, né? As três meninas. Dessas quatro, três pediram 99% das bases cru, tá? Cru. Ai gente, misericórdia, mas tá bom, tá valendo. Aqui ó, escoezinho marrom, verdinho passado e base cru. Vou falar base cru toda a vida, né? Aqui ó, essa mescla aqui que é conhecida em algumas marcas como girassol, passeio verde cana e base cru. Essa mescla aqui lindíssima de rosa com branco, verde cana novamente e modelo Mari modificado. E aqui, essa mescla aqui maravilhosa, pétalas brancas, verde jade e base cru, tá? Modelo Mari modificado. Então, eu tenho aqui cinco pares do modelo Mari modificado, tá? E uma base no espiral, tá? Parzinho de base, espiral com a base fácil, tá? Tenho vídeo aula aqui no canal, explicando, mostrando como eu faço tanto a florzinha rasteira, faço a união do ver com o verdinho, mas eu também tenho a videoaula da base fácil. Se você puder me agraciar aí com a sua presença nas minhas videoaulas, não são muitas videoaulas, mas tem algumas aqui no canal. Vou ficar bem feliz, tá bom? Então, gente, olha só. Essa foi aí ó, a produção maravilhosa, tá? Da quarta amiga. E agora, vou já, hoje mesmo, já iniciar a produção aí das outras amigas, né? Outras clientes. Aqui são quatro, essa aqui é a quarta, porque eu vou fazer a entrega pra uma casa, a casa da Eliane, a minha linda e maravilhosa Eliane, tá? Vou fazer a entrega na casa dela, né? Vou enviar o carro pra lá, pra fazer a entrega pra ela. E aí, ó, ela marcou com as meninas, as meninas vão estar buscando na casa dela. Claro, gente, hoje aqui eu estou gravando, é quinta-feira, tá? Se eu não me engano, hoje é dia 11. É, dia 11 de abril. E quando vocês estiverem vendo esse vídeo, as clientes, elas já vão estar com as peças delas, as bases, nas mãos, tá? Já vai ter entrega aí, ó, muitos dias, porque hoje é quinta. Eu vou enviar pra elas na sexta-feira, logo quando eu chegar do trabalho. Então, esse vídeo aqui, se eu não me engano, vocês vão estar vendo na segunda-feira, se eu não me engano, tá? Então, sendo dessa forma, nesse cronograma, né? Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, as peças já vão estar lá com elas, tá bom, gente? É isso, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo rapidinho. Claro que a minha produção não finalizou com isso, tá? Eu tenho outras produções aqui já prontinhas, porém são de outras clientes. Deixa eu apontar pra ali, ó, tem uma ali, ó, igualzinha essa daqui. E deixa eu tampar assim, peraí. Vamos caminhar aqui um pouquinho. Olha só, tem produção aqui, tem produção ali, tá? Ó. Gente, eu não paro, graças a Deus, tá? Ó, tá vendo? E pra ali, olha pra ali, olha pra ali. Veja, meu Deus. Olha isso, ó. Mais produções por vir, tá? Então, ó, é isso, gente. Vamos voltar lá pra mesa. Se você ainda não conhece aí a fábrica de bases, peço pra que vocês entrem em contato. Cada base, assim, gente, ainda tá custando seis reais. Cada uma. Não é o par, é a unidade, tá bom? Eu coloco o preço na unidade. Cada unidade aqui, seis reais. Então, você paga 12 reais no parzinho. Vai assim, ó, arrematadinho, tá? Com produtos de qualidade, os barbantes que eu costumo usar. B&B, Buriti, Euro Roma, Cadore, LM. Deixa eu ver. Mas qual? Não vou lembrar. Amazonas. Então, tem alguns aí, tá? Graças a Deus, eu consigo. Tem Dorca agora aqui no ateliê. Então, assim, tem umas marcas bem legais. Inclusive, esse cinza aqui é Dorca, tá? Então, assim, maravilhosa. São produtos maravilhosos. Produtos que eu uso e recomendo. Nunca tive problema, tá? Eu sei que varia de gosto pra gosto, né? Cada um tem o seu. Tem gente que não gosta de uma marca, gosta de outra. Mas eu trabalho com essas marcas. Não me arrependo, tá? De ter comprado nenhuma dessas marcas. São as marcas que eu adotei aqui pra mim, tá? O que prevalece aqui no momento é o Buriti e o LM. Tá? Mas eu tenho outras marcas aqui e eu faço um mix, tá? Eu faço um mix na hora da produção. Faço minhas produções com todo carinho, com toda dedicação. A cliente recebe lá direitinho. Eu vou fazendo as produções, vou enviando foto pra cliente. Então, ninguém compra no escuro, tá? Ninguém compra, assim, sem saber o que que tá comprando. Todo mundo que compra as minhas peças, tanto tapete, né? Quanto as bases ou os squads, compra sabendo o que tá comprando. E, gente, vamos ressaltar aqui que ponto é que nem letra, tá? Cada um tem o seu. Cada um tem o seu ponto, assim como cada um tem a sua caligrafia, tá bom? Alguns pontos se parecem? Sim. Assim como letra, como eu tô falando. Tem letra que parece uma com a outra, né? São pessoas distintas, mas as letras são bem próximas, são bem parecidas. E assim também é o produto artesanal, o nosso crochê. O meu ponto pode parecer com o de muitas de vocês. E pode também ter diferença de muitas de vocês, tá? Porque ponto é que nem letra. Então, por isso, eu faço os meus vídeos assim, ó. Mostrando bem de pertinho, pra ninguém comprar nada no escuro. Se acha que o seu ponto não vai bater com o meu, não compra, gente. Não compra. Vai ficar muito diferente. O ponto dela é grande demais. O ponto dela é pequeno demais. Não vai casar com o meu? Não compra. Mas graças a Deus, gente, as meninas que compraram, apenas... Eu só tive reclamação assim, do ponto não bater, de não gostar, de uma pessoa. O restante, graças a Deus, gente. Todas elas elogiam, gostam, gostam do modo que eu trabalho, do modo que eu entrego. As minhas clientes, todas elas ganham um brinde, graças a Deus por isso. Eu faço bases extras aqui, justamente pra isso, tá bom? Pra estar presenteando aí as clientes. E é desse jeito que eu tenho aí feito a fábrica de bases, com esse diferencial, desde janeiro, tá? Já estamos aí indo pro quarto mês do ano, desde janeiro que eu estou na produção de bases, tá bom? Então é isso. Se você se interessou em estar adquirindo, entra em contato. Meu telefone tá aqui. Entra em contato. Não deixa pra depois. O único problema que tá acontecendo agora é que existe uma fila de espera. E é isso mesmo, né? É desse jeito, gente. Não tem como. Eu não sou... Eu falo que é uma fábrica de bases, mas eu não sou máquina. Quem crocheta são as minhas mãozinhas, né? São elas que crochetam. Então, por mais que eu me dedique, eu não sou uma máquina, né? Crochê é algo artesanal, né? Manual. Então, assim, demanda tempo. Então, uma cliente me encomenda 10 bases, 20 bases. Eu não tenho como fazer isso tudo num dia. Então, o que que eu recomendo pra você? Quer encomendar? Encomenda hoje. Tá vendo o vídeo hoje? Encomenda hoje, tá? Pra você receber, já entrar na fila da lista de espera e receber assim que for possível. Eu não estou mais marcando uma data. Vou te entregar no dia X, no dia Y. Não. Eu dou uma data aproximada. E ainda assim, eu aviso que tem outras meninas na frente. Graças a Deus, as minhas clientes são todas enviadas por Deus. E elas compreendem, tá? Elas compreendem. Graças a Deus. Elas ficam ansiosas? Claro. Ficam ansiosas. A luz já tá fazendo a minha? A luz já tá fazendo a minha? Já tá na produção das minhas bases? E aí, eu vou falando, explicando tudo mais. Mas, graças a Deus, são clientes enviadas pelo Senhor. Então, são clientes maravilhosas, tá bom? Clientes compreensivas. Essa mesma aqui, ó. Ela ficou aguardando aí. Tava na vez dela, né? Delas, das quatro. Porém, elas aguardaram um bom tempo, porque eu fiquei sem barbante cru. E como elas me pediram aí muitas, muitas bases na cor cru, gente, eu tive que passar outras meninas na frente, outras produções, tanto que tem ali, né, cinza. Fiz a produção de Peludinho também, que é até pra uma delas. Mas, por esse motivo. E, ressaltando também, eu não vou mais pegar uma encomenda gigantesca, assim, de 20, 30 bases, todas na cor cru, tá? Ou todas em uma determinada cor. Gente, não tenho como. O meu estoque de barbante não é grande, tá? E eu prefiro trabalhar com bases de cores variadas. Quando é assim, ó, uma encomenda igual dessa menina aqui, beleza. Porque aqui tem cinco pares. Então, não é uma quantidade tão grande, né? De bases cru. Mas, assim, 20, 30 peças, né? Bases, ainda com jogo de cozinha, não dá, gente. Tudo no cru, não dá, tá bom? Então, tem que ter aí, poder usar um cinza, um amarelo clarinho, um bege, um areia. Fazendo esse mix aí com as cores base, né? Que eu considero cores base e dá super certo, tá bom? Um dia, quem sabe, eu vou ter um estoque, assim, maravilhoso. Aí, não vou ter problema nenhum. Mas, por enquanto, eu não consigo atender todas as bases na cor cru. Não consigo, tá bom? Então, vai ser desse jeitinho aí, mais colorido. Se você me pedir lá, 20 bases, vamos botar 30 bases, né? Porque eu trabalho por número de bases. 30 bases. Lu, consegue fazer 10 bases no cru pra mim e o restante colorido? Beleza, agora tudo não dá, tá bom? Fiquem todos com Deus. Já falei demais. Deixa o joinha, compartilha aí o meu vídeo naquele grupo que você participa, que você sabe que vai incentivar alguém, tá bom? Ó, vem pra cá pro canal. Aqui tem muita coisa boa. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.